E aí galera, vou ensinar para vocês agora como vocês vão estar editando o idioma do seu GTA V Porque com o tempo vai ser necessário vocês fazerem atualizações dos crackers do GTA V para novas versões E elas podem acabar vindo com idiomas diferentes, em chinês, japonês ou qualquer outro idioma que você não entenda E eu vou ensinar um método de como vocês vão estar passando para o português de novo Português ou se quiser alterar também facilmente Então vamos lá O esquema é o seguinte Se quando você instalou o seu GTA V Você baixou um crack, um launch para iniciar E ele já ficou em idioma, em chinês por exemplo Ou quando você instalou um novo launch, um launch upgrade Que é um crack, que eu vou fazer a demonstração aqui E também ficou em chinês O esquema é o seguinte, eu vou fazer a demonstração Eu fiz aqui um download aqui, como se eu fosse atualizar um launch aqui Então eu vou fazer o download, vou atualizar um launch do meu crack Vou falar crack, vou falar crack aqui do meu GTA V Então eu fiz o download, vou instalar, vou copiar os novos arquivos Por exemplo, vou colar aqui no meu GTA V O upgrade também aqui, vou copiar, colar e substituir E também vou instalar o social club Então eu vou remover o meu Painel de controle, desinstalar Remover Completo E instalar o novo, do upgrade novo aí, por exemplo Vamos deixar ele instalando aqui, rapidinho Aceita, ok Após você instalar o cracker Se quando você iniciar o jogo Vou iniciar aqui, launch Propriedades Compatibilidade Execute como administrador Tudo ok Clica nele E execute Ele Vai iniciar com o idioma em chinês É que é o pessoal que está editando os crackers lá Na China, atualizando São tudo chinês praticamente Olha o idioma Já Está em chinês Vocês não precisem ficar desesperados Porque a coisa mais simples que tem É editar o idioma Para qualquer idioma que tem aí disponível no seu GTA V É fácil, deixa ele iniciar aí o jogo Para vocês verem que é o jogo total Que está com o idioma em chinês Aí você pode alterar para qualquer idioma que você quiser Só esperar ele iniciar o menu Iniciou o jogo, tudo em chinês Quando você pausa Tudo em chinês Então o que vocês vão fazer Vou sair do jogo Vocês Apenas vão vir aqui Dentro da pasta do seu jogo Diretório Este arquivo aqui Abaixo do D3 3DM Game DLL Abaixo dele tem um outro arquivo Vai costumar estar sempre abaixo Chama um arquivo INE Propriedades Vou abrir aqui Botão direito Propriedades Ele é um arquivo INE Esse arquivo aqui que você tem que encontrar É este arquivo Vocês vão abrir ele como bloco de notas Então Vocês clicam com o botão direito nele Propriedades Alterar Procura Procura Aqui ó Clica na setinha Procura Bloco de notas Já está aqui Tá Aplicar Ok Dois cliques em cima dele Para abrir E olha aqui Então Aqui ó Esses nomezinhos aqui Cada um É um idioma Cada um idioma O que está selecionado é este Repare que Tem aqui ó É ZH Acho que é chinês Vamos dizer aqui O de baixo Inglês USA Que é Estados Unidos Russo Rússia Francês França Italiano Itália Espanhol Espanha Deutia Deutia Não lembro como é que se pronuncia isso aqui Coreia Coreano Coreano Coreia Russo Rússia de novo Polonês Polônia E PT Português BR Brasil Aqui o idioma em português Tem suporte Tá Japonês Japan Então O único que está ativado É o chinês Os que estão Desativados Contém um ponto e vírgula Na frente Ok Tá Eles estão desativados Mantenha Desativado Então para ativar o português Vocês removam o ponto e vírgula Do português Só remover Pumba Removeu E adicione O ponto e vírgula No chinês Aqui Tem que adicionar Não deixe sem Que é para o jogo reconhecer direto o português E mais nada Só isso Arquivo Salvar Pronto Já está prontinho Apenas isso Coisa mais fácil que tem no mundo Caso você queira espanhol Vocês removam Delete E coloca aqui no português Mesma coisa E assim por diante Se quiser Inglês Vocês colocam o ponto E removam Então eu quero português Então eu vou deixar aqui O ponto É para ele bloquear O arquivo de inicialização do idioma Vamos assim dizer Então salva aqui Em português BR Fácil E agora é só iniciar o launch Aqui de novo Inicia E já vai estar tudo em português Muito fácil e rápido Simples não? Toda vez que mudar o idioma Caso você instale o launch Um novo crack Que já venha tudo em chinês Só Alterar esse ponto e vírgula Aí já era Aí já está tudo em português Aí você lê Tudo Em português Brasil Pode deixar aí Carregando Modo história E vamos ver O menu do jogo Se está tudo ok Vamos pausar Configurações E aí Tudo ok em português Ok? Beleza Então galera Então Fui Obrigado 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 Obrigado.